E aí, seus fofos! Sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo. O vídeo de hoje é uma experiência, é um teste, é algo especial. Eu resolvi ir no meu Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui, arroba eibrunocorrer, me segue lá pra você poder participar do próximo vídeo assim, e fazer uma história com vocês. Mas, Bruno, quem faz isso é o Gato Galáctico. Não é não, não é não, porque o Gato Galáctico faz isso com produção. Ele desenha a história. Aqui nós vamos fazer com algo muito mais poderoso, com algo muito mais incrível, com algo sensacional chamado de imaginação. Como que isso vai funcionar? Vocês vão descobrir. Já deixa o teu like nesse vídeo pra poder dar aquela força pro canal. Inscreva-se para acompanhar todos os lançamentos. Eu tô tentando postar vídeos diariamente aqui, às 5 horas da tarde. Caso eu atrase um pouquinho, eu aviso lá no meu Instagram, então você tem que me seguir no Instagram pra poder saber. E eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Caso você assista o vídeo e você não gostar, tudo bem, pode tirar o teu like. Não, não tira não, porque o teu like é muito importante. Pra que esse vídeo dê certo, eu preciso que vocês assistam com fone de ouvido, e na hora em que a história está sendo narrada, que vocês mantenham os olhos fechados e tentem imaginar a cena. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar no meu Instagram, como vocês podem ver essa imagem, se eu deveria gravar um vídeo assim ou não, e a enquete deu que sim. 80% das pessoas votaram que sim, por isso que eu trouxe aqui pra vocês. E a primeira pergunta foi, aonde se passa a história? Por maioria de votos, eu recebi uma enxurrada de mensagens, ela vai se passar na Netolândia. E eu estava em uma missão secreta para assaltar um frigorífico, e roubar uma salsicha abençoada por reis egípcios do Felipe. Então, vamos começar. Imaginem que essa história que eu vou contar pra vocês é toda verdade e aconteceu, senão não vai funcionar o vídeo. Mas não, ela não é de verdade, tá? Bom, pessoal, como vocês sabem, eu vivo na Netolândia e passo a maior parte do meu tempo lá. Afinal, eu tenho uma casa lá. Por isso, o meu contato com o Felipe, com o Lucas, é constante. E durante esse tempo que eu vivi lá, eu percebi que às 13 horas o Felipe sempre desaparece. E ele fica desaparecido por cerca de 10 minutos e depois volta como se nada tivesse acontecido. Só que bem mais disposto, bem mais feliz, bem mais alegre, que é raro de acontecer. É óbvio que eu comecei a perceber um padrão e fiquei curioso pra descobrir o que ele fazia dentro desses 10 minutos. No começo, eu pensei que ele apenas ia ao banheiro. Então, eu resolvi investigar. E, de fato, ele entrava dentro do quarto dele. Um dia, ele esqueceu de trancar a porta e eu fui atrás. Assim que eu abri a porta, eu não consegui encontrar ele no quarto. E vi que ele também não estava dentro do banheiro. A única porta que se encontrava fechada naquele momento era a porta do closet dele. Eu encostei o meu ouvido na porta pra tentar escutar o que estava acontecendo dentro do closet, mas eu não ouvia nada. Quando, de repente, eu escuto palavras esquisitas sendo pronunciadas. Eu fiquei muito assustado. Eu não sabia o que significava aquelas palavras. Então, eu saí correndo do quarto e fui pro escritório pra esperar ele. E, como era esperado, 10 minutos exatos, o Felipe chegou no escritório sorrindo, cantando a música da Katy Perry, Fireworks. Isso mexeu com a minha cabeça. Eu fiquei com muito medo. Eu não sabia o que estava acontecendo. E eu resolvi perguntar pro Felipe. Felipe, o que você faz todos os dias, às 13 horas da tarde, que você desaparece? Não é da sua conta. Essa foi a resposta dele. E, óbvio, eu não esperava nada diferente disso. Mas eu não podia deixar aquilo passar. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo dentro do closet do Felipe. Eu pensei em instalar uma câmera escondida, mas eu estaria invadindo a privacidade dele e correria riscos de vê-lo nu. E isso é algo que eu jamais quero vivenciar na minha vida. Após bolar planos por uma semana, eu resolvi fazer algo arriscado. Quando deu meio dia e 55, eu saí correndo pra dentro do closet dele e me escondi no meio dos casacos. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu estava muito ansioso. Eu estava com muito medo. As minhas mãos suavam. Mas acredito que o motivo tenha sido só por eu estar no meio de casacos quentes. 13 horas em ponto, o Felipe entra. Nesse momento, a minha atenção ficou muito alta. Eu conseguia enxergar através de um pequeno buraquinho e estava com muito medo dele me perceber ali. E sim, ele olhou na direção aonde eu estava escondido. Por sorte, ele não resolveu investigar. Então, ele virou de costas e pronunciou as palavras. E eu juro pra vocês que de dentro da parede surgiu um frigorífico. Ele estava coberto de símbolos egípcios. E eu sabia que eram símbolos egípcios porque eu já assisti em Yu-Gi-Oh. O Felipe, então, abre a porta do frigorífico usando uma chave que se encontrava em seu pescoço. E de dentro, ele retira uma salsicha. O que mais me surpreendeu nesse momento é que ele não comeu a salsicha. Ele apenas observou e sentiu o seu aroma. Após isso, ele fechou a porta do frigorífico e pronunciou as palavras E num piscar de olhos o frigorífico simplesmente desapareceu. O Felipe saiu do quarto, foi pro escritório e quando eu cheguei lá, adivinhe só ele estava muito feliz, muito animado e até pagou o meu almoço. Não dava mais. Eu precisava bolar um plano. Eu precisava descobrir o que tinha naquela salsicha. O que significavam aquelas palavras. O que estava acontecendo. Eu precisava de um cúmplice. Mas eu não sabia em quem eu podia confiar. No Lucas? Não. Eles são irmãos. É bem provável que ele já sabia desse segredo. A Bruna, sua namorada eu duvido muito que ela me ajudaria nessa missão. Ninguém liga? Ninguém liga pra ele. Quem próximo do Felipe poderia me ajudar a desvendar o mistério da salsicha egípcia? O Mike e a Depp, seus cachorros. É óbvio. Como não pensei nisso antes? São os únicos seres, além da Bruna, para o qual o Felipe demonstra carinho e afeto. E além de tudo, eles são cachorros e facilmente subornáveis com comida. Com isso, meu plano já estava completo. Na noite de quarta-feira, o Felipe dormiu com a Depp e o Mike em sua cama. Eu bati na porta do Felipe e falei que a Depp e o Mike estavam com muito medo de dormirem sozinhos. E o Felipe disse... Tá bom, Bruno. Bota eles pra dormir aqui. O Mike deitou no pé da cama e a Depp dormiu abraçada com o Felipe. Essa foi a deixa que eu precisava pra poder distraí-lo. Durante a madrugada, eu entrei em seu quarto com muito cuidado, removi a chave do seu pescoço. Eu nunca fui tão sutil assim na minha vida e eu precisei prender a respiração durante todo o tempo. Senão ele certamente ia acordar. E aí acabou. Meu plano já era e eu jamais descobriria o segredo da salsicha egípcia. E provavelmente também seria demitido. No dia seguinte, eu esperei o Felipe acordar e descer pra tomar café da manhã. Quando, sem pensar duas vezes, eu subi as escadas correndo. Entrei no closet e pronunciei as palavras... E mais uma vez, o frigorífico egípcio apareceu. A chave se encontrava em minhas mãos. Eu abri o frigorífico e, pra minha surpresa, tinha algo além da salsicha egípcia. O pote de sorvete de bom, bom, bom se encontrava ali também. O Felipe tinha gostado sempre e fingiu que não gostou. Mas esse não é o foco da nossa história. A nossa história é em torno da salsicha egípcia. Eu, então, peguei a salsicha com muito cuidado, levantei e resolvi fazer a mesma coisa que o Felipe fez. Senti o seu aroma. Foi algo muito estranho. Ela estava com cheiro de azedo. Eu não entendia mais nada. Como o Felipe podia cheirar aquela salsicha e se sentir revigorado, se sentir feliz. A salsicha estava estragada. Eu não quis nem provar. Bruno! Eu sabia o que esse Bruno significava. O Felipe estava atrás de mim. O que você está fazendo aí? Nada, Felipe. Eu estava curioso, Felipe, para saber o que você fazia todo dia às 13 horas, Felipe. Só tem uma salsicha podre aqui, Felipe. Negócio egípcio. O que está acontecendo, cara? É, Bruno. Você descobriu o meu segredo. Não tem mais jeito. Eu vou precisar te contar. Essa salsicha foi dada a mim pelo meu nutricionista. O quê? É uma salsicha egípcia passada de geração em geração. Vinda diretamente das terras do rei, tu tacando a mão. Eu não estou entendendo mais nada, Felipe. É, Bruno. Eu precisava fazer dieta. E essa salsicha tem poderes mágicos. Quando você cheira ela, você perde a sua fome. Espera. Tudo faz sentido. A salsicha está azeda. Felipe, a salsicha só embrulha o teu estômago, Felipe. Sim, eu sei. Mas está dando certo. Caso você não tenha percebido, eu parei de almoçar às 13 horas. E naquele momento, eu vi que era verdade. Eu não estava mais com fome. Eu estava com o estômago embrulhado. Tá, Felipe. Mas por que o mistério, o segredo, as palavras mágicas? Porque o vídeo precisava ter um pouco de drama. E o que você vai fazer comigo? Bom, se fosse a vida real, você estaria demitido. Mas como a história é sua, eu vou te dar meu carro. E assim, acaba a história da salsicha egípcia da Netolândia. O dia em que eu assaltei a Netolândia. Lembrando que foi uma história principalmente bolada por vocês. Eu só tentei incrementar ela um pouquinho mais. E é um vídeo totalmente experimental, um vídeo totalmente novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenha pelo menos entretido um pouquinho vocês. Se sim, deixa like no vídeo. Inscreve aqui embaixo. Inscreve aqui embaixo se você realmente gostou. E se você faria a história de uma forma diferente. Não esquece de me seguir no Instagram. Porque se esse vídeo der certo, eu vou fazer mais. E ele vai ter sempre a participação de vocês. Assiste esse vídeo daqui também. E amanhã, às 5 horas da tarde, temos um novo vídeo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e... Tchau!